Bom dia gente, eu acabei de acordar, olha só a minha cara, sério mesmo, eu acabei de acordar, eu vim aqui na varanda pra gravar essa ceninha pra vocês e pra eu tomar um pouquinho de sol, porque sério, então eu vim cá, pego um pouquinho de sol e filmar aqui pra vocês, hoje eu vim gravar meu dia completo pra vocês, vai ser muito legal, porque hoje eu tenho várias gravações pra fazer, tô querendo caminhar, vou fazer exercício, porque já tem mais de um mês já quando eu vou na academia, fechou tudo, então gente, acompanha esse dia aí comigo, gente, agora eu acho que são 1h15, eu acordei bem tarde hoje, gente, esse sol tá muito bom, vocês não tem noção, então eu vou tomar um pouquinho de café agora, porque eu tenho que começar a gravar 2h30, 2h e já é 1h15, porque pra eu ir caminhar, a gente tem que ir 5h, senão vai anoitecer e não é bom, a gente quer caminhar de dia, porque a noite é um pouquinho perigoso, então eu vou tomar meu café ali pra eu já começar a gravar depois e eu vou ir mostrando esse dia completo pra vocês, então se você gostou, não se esqueça do seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e me segue lá no Instagram pra acompanhar os challenges, tutorial, foto, story, e é isso, vamos lá comigo, gente, minha mãe não quer aparecer, tô triste, gente, então a gente veio tomar café aqui na varanda, porque tá muito bom aqui o sol, aí a gente veio tomar café, gente, olha só quem veio tomar sol também, o Frederico, gente, eu vou começar a arrumar as coisas pra gravar e quando a gente volta do sol, a gente vê tudo escuro, eu tô vendo tudo escuro neste momento, então eu vou começar a arrumar pra gravar agora e vamos lá. Gente, então, eu vou fazer chapinha aqui na minha franja, ela é assim, olha, só que eu vou passar só aqui no início pra ficar melhor no vídeo, então as coisas já estão tudo arrumadas ali, é só eu colocar o tripé e começar a gravar, enquanto isso minha mãe tá fazendo o almoço, aí se o almoço estiver pronto rapidinho, eu só vou gravar a primeira parte que é a dublagem e vou almoçar, mas se não estiver pronto, eu vou começar a fazer a maquiagem mesmo pra adiantar, então, vamos lá. Meu Deus! Como vocês virem, gente, já troquei de roupa pra eu gravar a primeira parte do vídeo, que é a dublagem, enquanto isso o almoço tá ficando pronto, então eu vou adiantar essa parte aqui pra me gravar a dublagem, pra eu almoçar e gravar o resto. Vou mostrar pra vocês aqui o lugar onde que eu gravo. Já fiz um vídeo ensinando como eu gravo os challenges e os tutoriais. Então, agora eu vou gravar a primeira parte do vídeo, vou arrumar o tripé aqui e vocês vão conferir. Gente, eu já acabei de gravar a primeira parte do vídeo, que é uma dublagem, vou deixar um pedacinho aí pra vocês verem como que é que eu coloco o áudio aqui no meu celular, coloco aqui em cima da mesinha e vou falando, porque fica mais fácil, porque um dia eu fui gravar um challenge e eu não coloquei a música pra me cantar, eu fui cantando do jeito que tava na minha mente. Quando eu fui editar, tava tudo atrasado. Então, coloco o áudio, a música que você vai cantar, toca no celular, porque aí vai ficar bem melhor na hora de você editar e vai facilitar muito. Gente, então agora eu vou ir almoçar, porque eu já tô com vontade de... Eu tomei só aquele café, já tô com vontade de comer alguma coisa. Então, eu vou filmar agora pra vocês o almoço e eu volto com vocês. Prontinho, galera. Já almocei, já escovi meus dentes. Agora eu já tô pronta pra gravar. Como eu já gravei aquela primeira parte do vídeo, agora eu vou fazer a maquiagem e pra isso eu vou gravar um vídeo lá pro Instagram também ensinando a fazer, que é um mini tutorial com challenge também. Então, serão dois vídeos como gravar. Então, o outro eu só vou gravar depois que a maquiagem estiver pronta, que eu vou finalizar aí. Então, vamos assim. Que aí depois eu volto pra vocês, vou aí mostrando ao decorrer do vídeo, vou mostrando aqui com o celular, eu fazendo. Então, é isso. Gente, eu tô na metade do vídeo, acabei de fazer a pele. Agora eu vou fazer minha sobrancelha aqui, eu tô olhando aqui no espelho e eu tô gravando com o celular, tá, gente? Acho que minha câmera tá no tripé. Fazer minha sobrancelha aqui, ó. Então, fiz a pele, gente, essa pele simplesmente maravilhosa. Vou terminar de fazer aqui ela, a sobrancelha e tudo. E agora eu vou voltar quando a gente vai fazer meus olhos, pra mostrar meus alunos pra vocês. Então, confere aí. Hoje é o dia que eu tô mais gravando o vídeo. Tô gravando aqui pro canal, que é o vlog. Tô gravando um mini tutorial lá pro Instagram. Um mini tutorial com challenge. E ainda tô gravando um challenge. Eu acho que hoje é o dia que eu não tô gravando o vídeo. Gente, acabei de gravar os vídeos. Pensa, gente. No meu cabelo, não tá ficando bom de jeito nenhum. É, eu acho que não foi uma coisa eu ter feito escova nele. Porque ele não tava com o creme de fazer escova, mas aí eu fui e fiz. Mas tá bom, é importante que eu terminei de gravar, deu tudo certo. Já são, gente, quase 5 horas da tarde, pra vocês verem o quanto que demora. E nem vai dar tempo mais eu ir caminhar, porque até eu tirar essa maquiagem, colocar roupa de caminhada, aí não vai dar tempo. Já vai tá muito escuro. A fome já está batendo em mim. Então, eu vou ali tomar um café, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou organizar aqui o quarto primeiro, porque fica uma bagunça depois que eu gravo. E depois eu tiro a maquiagem, então. Olha como que ficou. Assim, gente, não ficou do jeito que eu queria, que eu pensei, que eu estava imaginando na minha mente. Não, mas ficou até bom. Eu gostei. Eu estava imaginando de outro jeito, completamente diferente. Então, agora eu vou ali, gente, tomar um cafezinho. E é isso. Eu não vou caminhar, mas eu vou fazer exercício. Gente, olha ali como que tá, meu Deus. Tirei os cílios, porque eu não tava aumentando mais. Parece que minha cabeça tava doendo. Olha, já tá toda borrada a maquiagem. Porque eu já tirei praticamente tudo. Vou mostrar pra minha mãe, gente, porque ela não apareceu, gente. Olha ali ela. Tá indo a rata na pele. Ela tá até na pele dela, gente, com o negócio que ela fez. Tô falando com a minha mãe, enfim, tá moda? Ela ia fazer. Uma quantidade que eu ia respirar pro rosto e pro cabelo. Ela tá passando um negócio de mel. Mel não. É. É uma máscara que eu fiz com um mel. É creme da... Como é que chama? Que é creme. Da Nívia. Creme da Nívia por rosto. E aquele negócio lá é como é que chama? Barbosa. Barbosa. Aí ela passa na mão... Os três é ingredientes. Ela passa na mão, passa no rosto. Eu gosto de passar, gente. Só o hidratante mesmo. Mas depois eu mostro pra vocês o que eu faço pra tirar a maquiagem. Agora eu já vou pegar a garrafa pra eu tomar um café. E uns biscoitinhos que eu tô com fome. Gente, tamo vindo aqui na varanda porque a gente gosta de tomar café aqui à tarde. Porque, olha, fica uma tarde muito boa ali pra tomar café. E, gente, olha, se vocês quiserem, eu vou fazer... Eu não sei, mãe. Dicas da maquiagem. Se vocês gostarem. Gente, então, a minha mãe, a gente... Ela sabe fazer muita receita caseira pro cabelo, pro rosto, pra tudo. Aí ela vai... A gente vai criar um canal pra ela, pra ela compartilhar as receitas dela. Então, se vocês quiserem, comenta aqui no vídeo que a gente vai ensinar vocês a fazer e postar lá no canal dela. Uma receitinha mesmo que eu acabei de fazer pro rosto, que... A receitinha caseira, que leva o mel, a barbosa e o creme hidratante da Nive pro rosto. Isso aí. É maravilhosa essa hidratação. Verdade, gente. É muito boas as hidratações dela. Gente, tô indo varrear a casa agora. Gente, eu tô com sono. E a maquiagem... Essa maquiagem tá toda borrada. Tô até com vergonha. Tô indo varrear agora porque a vida também não é só fazer maquiagem e gravar vídeo. Tem que ajudar em casa também. Então, gente, eu fiquei mexendo o celular ali até agora. Porque hoje eu quase não mexi. E eu nem fui caminhar. Então, eu queria muito ter ido. Só que eu terminei o vídeo muito tarde. Porque challenge demora muito. Então, agora eu vou varrer. Eu vou tirar essa maquiagem. Depois que eu tô falando que eu vou tirar já tem um tempo. Pra depois eu fazer exercício. Até coloquei a parte de baixo da roupa de academia pra eu fazer. Porque depois eu só troco a blusa e pronto. E coloco o tênis. Gente, eu vou começar a tirar minha maquiagem agora. Como eu tô sem lencinho. Eu posso fazer um truque pra derreter a maquiagem. Então, eu uso óleo de coco. E a gente fica assim, ó. Agora eu pego o algodão. E tiro tudo. E vou levar com o sabonete. Que é esse aqui. Então, como a minha câmera tá descarregando. Eu vou levar com o algodão. Levar com esse sabonete aqui. E volto com vocês pra mostrar o próximo passo. Gente, eu uso esse produtinho aqui, ó. Que é um adstringente. Aí o peco é o algodão. Depois do rosto limpo. E passa por todo o meu rosto. Aí ele termina de tirar. Mas depois que eu fizer meu exercício. Eu vou lavar meu rosto de novo com o sabonete. Aí, depois termino de tirar o resto. Então, agora eu vou trocar de roupa. Pra eu fazer o exercício. E volto com vocês. Mostrando a fazer. Gente, tô aqui. Já tirei a make. Já tô com roupa de academia. Com tênis, olha. Vou deixar a câmera em algum lugar aqui do meu quarto. Pra vocês verem. Gente, tô gravando aqui com o celular. Porque minha câmera descarregou. Acabei de treinar. Deu pra cansar um pouco. Eu não fiz algo muito pesado. E como deve ter um mês, mais ou menos, quando eu vou na academia. Então, eu não posso forçar muito o meu corpo. Agora eu vou fazer um abdominal aqui no chão. Que eu já tinha o costume de fazer lá. Vou fazer aqui. Vou tomar meu banho. E eu volto com vocês aqui. Gente, então. Eu acabei de fazer o exercício. Não suei muito, gente. Porque eu não sou de suar. E também aqui tá frio. A janela tava aberta. Mas amanhã eu vou fazer mais. E agora eu vou tomar um banho. Porque... Aí depois minha mãe vai fazer, gente. É exercício. Agora eu vou tomar um banho. Porque eu tô... Tô morrendo de vontade de tomar um banho. Gente, pra tirar... Porque eu passei base aqui. Hoje, pra fazer o vídeo. E não tirei, não. Tirei só do rosto. Então, agora eu vou tomar um banho. E depois eu vou ver se eu vou comer alguma coisa. Só quando eu tô com fome, não. Então, eu não vou comer, não. Então, beijo. E até daqui a pouco. Gente, acabei de sair do banho. E a melhor coisa é tomar banho, gente. Amo, amo, amo. Ainda mais na água, bem quente. Eu gosto muito de tomar banho no frio. Porque aí você tá com o corpo todo dia. Lá, você vai entrando na água quente. É muito bom. Vou encerrar o vlog por aqui, gente. Porque agora já são... 8h59. 9 horas. Vou encerrar o vlog por aqui. Porque agora eu não vou fazer mais nada demais. Se acaso, já tá limpo. Eu já tomei banho. Já fiz tudo que eu já tenho que fazer. Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não se esqueçam de ser o like, que é muito importante. E me segue lá no Instagram pra você acompanhar esses videozinhos que eu gravei hoje. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau.